Pontas de lança xê Pontas de lança xê PONTAS DE LANÇA xê GIA Yo Punhos no ar, Espanha, B, Hernan de novo Rap é praia, somos como Barra, Wimby, Tofu E vocês gostam de sol Checo os boots procurando WC Nós a fazer merdas nos drops Pontas de lança conosco, não há batotas Hey, eu jogo limpo Também ducho antes de ir ao play Nisto everyday, não há time Pra descansar, levo o rap a sério Tipo vou ao buff de transformá-lo Eu tô a transformar esse rap Da atualidade, dizem que sou grande rap Nem se refere a minha idade E tais bizis no chá e níveis florescentes A malta blotou a long Você ainda é florescente Yes boy, and I'm still strong Aqui já tenho uma space Não preciso de blogspot Camisola nova, experiência em acumulação Há muito tempo nessa estrada Alcatraz Não somos pontas de lança, yo Ninguém nos pega na área Conosco é sempre gol Ganhamos todos os jogos Vão lá treinar de novo Confirmem lá com o povo Estamos a maninho e ponte a frente do game Nós somos pontas de lança, yo Ninguém nos pega na área Conosco é sempre gol Ganhamos todos os jogos Vão lá treinar de novo Confirmem lá com o povo Estamos a maninho e ponte a frente do game And I just kill these little niggas Minimis que ainda sentem tiquilitas Querem power à custa de outros ways que um litricista Vivos desvendar que nem o Assange Wikileakspa We the leaders Matamos tracks, beat keepa Men, nosso job tem qualidade, style, vide lisa Panha os mangurras já dizerem Esse weed desliza Aqui tico-ticos, perdem bolas e viram titicas This me a slim nigga Tens críticas, quais críticas essas? Mena malta vem com linhas mais lindas que Jéssicas So don't try to mess with us O recado está dado O mercado está fraco Se não enriquecíamos com metade de trabalho Cause we work hard Por isso repito, quais críticas essas? Temos inclinação para letras, style, pitas na décima E mesmo a frente é o número 1 Agimos com frieza Somos terror para qualquer defesa Nani Slim, mossa Nós somos pontas de lança, yo Ninguém nos pega na área Conosco é sempre gol Ganhamos todos os jogos Vamos lá treinar de novo Confirmem lá com o povo Estamos amandendo e ponte A frente do game Nós somos pontas de lança, yo Ninguém nos pega na área Conosco é sempre gol Ganhamos todos os jogos Vamos lá treinar de novo Confirmem lá com o povo Estamos amandendo e ponte A frente do game Tchau 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 Tchau